Música Número de casos de guarda compartilhada em Minas Gerais chega a mais de 80% de acordo com dados do IBGE, Instituto de Geografia e Estatística. E ainda, casal fica ferido após acidente em roda gigante na cidade de Várzea da Palma, no norte de Minas. E em Verdelândia, cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na MGC 401. E no esporte pela rodada do Brasileirão, Cruzeiro até que tentou, mas perdeu contra o São Paulo. Já o América fez o dever de casa e saiu na frente do placar contra o Santos de 1 a 0. E nessa edição a gente fala um pouco mais sobre o projeto do trabalho de humanização do Hospital Dilso Godinho, que confecciona perucas e repassam para pacientes que já perderam os cabelos devido às sessões de quimioterapia e radioterapia. O Vim TV Notícias já começou. Olá, o número de casos de guarda compartilhada em Minas Gerais chega a mais de 80% de acordo com os dados do IBGE, Instituto de Geografia e Estatística. A maioria com o predomínio de mulheres responsáveis pela guarda dos filhos. A lei define guarda compartilhada como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o mesmo teto. Jarlan se separou há dois anos e está preocupado. Ele diz que não teve seus direitos respeitados como pai. A mãe do seu filho de oito anos mora em outra cidade. Ele diz que tem tido dificuldades para usufruir da companhia. E afirma que a mãe estaria praticando o que se conhece como alienação parental. Esse processo aí não está me favorecendo, também não está me favorecendo a criança, porque já está comprovada a alienação parental e a justiça não toma providência. Porque eu não vejo qual é o motivo da justiça deixar uma criança de oito anos, que é totalmente indefesa, na guarda de uma mãe que cometeu alienação parental, fugiu da cidade sem avisar, manipula a criança por telefone. Entendeu? Então assim, desacatou a ordem do juiz, deu ver ele fim de ano, ficar comigo em Natal, fim de ano, férias escolares. Então assim, eu me sinto até impotente, sem saber o que fazer, o que recorrer. Já tem dois anos que está na justiça e até hoje não deu em nada. Jarlan possui uma liminar que dá direito a ele de ver o filho. Eu tenho uma liminar que dá o direito de visitar ele de 15 em 15 dias. Mas eu não posso visitar ele de 15 em 15 dias por morar longe. Eu peguei ele no sábado e devolvi ele no domingo, não dá tempo de brincar. O custo é muito grande, a viagem é muito cansativa, então não favorece ninguém, nem a mim, nem a criança. Então esse liminar, eu não estou obedecendo, eu não estou usando esse direito que eu tenho, porque eu só vou ver ele em feriados prolongados, para poder dar mais tempo de brincar com ele. Este defensor público diz que a situação de alienação parental, embora seja comum, é difícil de ser configurada. É difícil, exige profissionais das várias áreas do conhecimento, das ciências, da saúde. Existe um estudo cuidadoso, mas é possível, é possível identificar a alienação parental. É possível identificar quando a criança tem na sua mente implantadas memórias por aquele pai, por aquela mãe que quer alienar o filho, que quer apagar ou destruir a imagem do companheiro, da companheira. Mas o importante dizer é que sem uma equipe multidisciplinar, é praticamente impossível identificar isso. Ele diz que a partir do momento em que se consegue identificar, a justiça toma algumas medidas contra o genitor que promove a alienação. Uma das primeiras circunstâncias que aquele que faz alienação está sujeito, é perder o direito de visita, é perder a guarda, se assim a tinha, e submeter todos, toda a família, porque a família precisa ser tratada, a medidas de acompanhamento psicológico, de acompanhamento social. Então a lei prevê inúmeras situações em que o juiz restringe a ação e o acompanhamento daquela pessoa que pratica a alienação parental. Esta advogada diz que a guarda compartilhada também é produto de análise da justiça. É preciso estabelecer diferença entre guarda e convivência alternada. Guarda compartilhada significa que a criança vai morar com um dos pais e ao mesmo tempo os dois vão ser responsáveis pela formação educacional, moral e espiritual daquela criança. Então vão decidir se ela vai fazer judô ou se ela vai fazer natação, se ela vai fazer inglês ou se ela vai fazer espanhol, vão gerir toda a vida dela. Já a convivência alternada, ela passa a morar um determinado número de dias com um pai e depois outros dias com outro pai. Pode ser feito uma semana alternadamente ou por um mês, dependendo da situação dos que convivem, ou até semestral. Um semestre mora com o pai e um semestre mora com a mãe. Mas mesmo nesses casos, o outro pai tem o direito de conviver com essa criança, seja em finais de semana ou feriados alternados. O fato dos pais morarem em cidades separadas, como é o caso de Jarlan e sua ex-esposa, deixa a situação um pouco mais complicada. A criança normalmente está matriculada na escola, ela tem que conviver dentro daquela rotina dela. Se é uma cidade mais próxima, às vezes o outro ainda tem condições de vir e visitá-la com mais frequência. Agora, quando é caso que o outro mora em um estado distante, ou às vezes até em outro país, há que ser respeitada. As peculiaridades da criança, é o melhor interesse da criança, respeitar a rotina de estudo dela para que não haja prejuízo. E aí, se as partes não entram em consenso, vai depender da determinação judicial. Por telefone, Sueli Souza, mãe do filho de Jarlan, informou à nossa produção que não tem conhecimento sobre a guarda compartilhada, que até o momento não foi notificada judicialmente. Ela disse ainda que só irá pronunciar sobre o assunto perante a justiça. E olha só, na madrugada desta segunda-feira, duas pessoas morreram e duas ficaram feridas. Na avenida Lago Tucuruvi, no bairro Independência. De acordo com a polícia militar, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Segundo os bombeiros, no veículo haviam quatro ocupantes e, por causa da batida, o carro partiu ao meio. Três vítimas foram arremessadas para fora do veículo. O motorista e um dos passageiros de 38 anos sofreram alguns ferimentos. Já os outros ocupantes, um adolescente de 14, ficou preso às ferragens e um homem que não teve a idade divulgada, não resistiram e morreram no local. O SAMU informou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. E também nesta madrugada, um incêndio foi registrado em uma casa, no bairro Castelo Branco, em Montes Claros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mangueira do botijão de gás de cozinha, que estava fora da cozinha, entrou em combustão, danificando o registro. Por causa das chamas que se alastraram rapidamente, alguns móveis da casa foram queimados. O incêndio foi controlado com a ajuda de populares. E em Verdelândia, no norte de Minas, quatro homens com idades entre 18 e 31 anos e um adolescente de 15 morreram em um acidente na MGC 401, envolvendo dois carros neste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são quatro irmãos e uma prima. E o motorista de outro veículo é um sargento da Polícia Militar. O motorista de 24 anos perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista e capotou. Todos os cinco ocupantes foram arremessados e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Janaúba e foram liberados neste domingo. Ainda de acordo com a PM, o carro do sargento atingiu a traseira do veículo com as vítimas fatais. Os corpos das vítimas estão sendo velados na comunidade Armagoso, em Verdelândia. O horário do enterro não foi divulgado e a Prefeitura da cidade decrutou luto oficial nesta segunda-feira. Em nota, divulgada pela 11ª Região da Polícia Militar, informou que o policial envolvido no acidente é do quadro de reserva. A nota esclarece ainda que o comando da 11ª RPM recomendou a instauração de um procedimento investigativo para apurar os fatos. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para apurar este caso. E depois do intervalo, a gente fala de esporte aqui no VTV Notícias. Legenda Adriana Zanotto